Capoeira de Valor Eu fiz hoje a capoeira E meu mestre me ensina Eu pego a derruba, levanto o dinheiro Só entra na boa, Deus do céu Vem pra homem, é menino, é mulher Pra nessa roda tem que ter a chefe Tem que ter a chefe O, 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 o A poeira de valor Eu me jogue a capoeira Eu me sinto que me macho A poeira de valor Eu me jogue a capoeira Eu me sinto que me macho A poeira de valor Eu me jogue a capoeira Eu me jogue a capoeira A poeira de valor Eu me joguei